Música Não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra TN Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do TENDE também é terra de Deus Vamos lá! Música Mas morro do TENDE também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de doce na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doistão Um vai de ouro na frente e estoltando o camburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Fazem dois irmãozinho, de 7 e meia a dois Dando tiro pro alto, só pra fazer feste Ah, eu odeio esse cara, mano Ele não dorme com o R2, só pra todos Ele sempre me esqueceu Tá, não, eu vou embora Tá, não, eu vou embora Outro Tchau, tchau.